Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E Thomas Tuchel não vai continuar no Bayern após o fim do seu contrato. O treinador, que não tem apresentado desempenhos tão positivos assim nos últimos jogos, não vai ter a sua renovação. E com isso, a equipe alemã já fica ali de olho nos mercados e muito possivelmente deve anunciar um novo nome em breve. A expectativa se dá porque o Bayern é um dos principais times do futebol europeu. E agora, essa cadeira de treinador, muito provavelmente, está sendo almejada por vários técnicos ao redor do planeta. Informou ao Grupo Marajo Águia, Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br